Fala galera, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do Guia de Cláudio na Hatsuma Taisai Bem aqui no meu canal, a série de vocês, claro né, da melhor forma possível As origens de determinado clã, seus poderes, rolês de princesa e tudo mais Hoje no caso, episódio totalmente dedicado ao famoso clã das deusas Pois é, nossa rapaziada aí, a Lada, que pode ser ou não, né, ser considerada aí O dos vilões aí na Hatsuma Taisai, é um pouco complicado, mas vamos que vamos Aqui no comentário, inclusive, a pergunta maior do vídeo é Qual é, cara, o seu membro aí do clã das deusas favoritos, quem te viu, né, ao longo aí da série do Nanatsu Dê sua opinião bem aqui no comentário, ok? O meu obrigado pelo suporte geral aqui no conteúdo Nanatsu, no canal que tá sopipa E vou começar aí, talvez, o dia é com a tudo Bom, comecei a tocar as origens aí dessa rapaziada, de acordo, né, tropa com a Dama do Lago O clã das deuses acabou surgindo aí na Hatsuma Taisai, claro, né Devido à criação e vida ali da entidade conhecida como o Kaos Que não só, né, criou ali inicialmente o clã das deusas, clã dos demônios Como o clã das fadas também por existência E por aí vai também É complicado porque meio que desde sempre, né A gente sempre tinha ali basicamente o clã das deusas tretando diretamente com o clã dos demônios Meio que um era a luz e outro trevas, o Yin, o Yang, o oposto, sabe Até porque, né, o líder ali desses dois respectivos clãs O Demon King e a Suprema Divindade Até tinha, digamos que, um fator nato, tá ligado Pra manter justamente esse conflito entre os clãs Bom, né, fervendo ali como tudo Pra, na cabeça deles, né, manter basicamente o equilíbrio entre luzes e trevas em check Ou seja, era uma luta interminável entre esses dois clãs Até teve uma época, né, que eles meio que concordavam, né, em ficar uma parada a mais de paz e amigo Sem muita treta cabulosa em grande, esse cara, por exemplo Mas, acaba tudo indo pro inferno, né Quando o Meliodas acaba atraindo lá o clã dos demônios Pra ficar com a Elizabeth Que pro clã dos demônios foi aquela coisa mega absurda E já que o Meliodas, né, se bandiou pro lado da Elizabeth O clã das deusas tava Opa! Então quer dizer que o Ace in the Hole deles acabou vindo pro nosso lado Tecnicamente Que chance maravilhosa de exterminar de vez Todos os membros aí do clã dos demônios Ótimo Na qual, né, na trama, a gente tem ali o início da Guerra Santa Com o clã das deuses, né, se alinhando com os humanos Gigantes e fada Pra atentar a Nikla de vez do clã dos demônios Que tá enfraquecido, né Devido a parte do Meliodas Aí, né, conforme a guerra tava ali se desenrolando Uma rapaziada acaba morrendo fortemente, é claro No fim, né, meio que o clã das deuses acaba ganhando a guerra Tecnicamente falando, né Claro que ali no ápice de tudo a gente teve os planos do Golter Demônio, né, tropa Se desenrolando com tudo Onde ele acaba, né, alterando as memórias de geral Com relação ao Mael aí Do clã das deuses Troca, né, ele vira ali O Starossa do clã dos demônios Até pra equilibrar meio que a balança, né O Mael sendo o guerreiro mais forte do clã das deuses E o Meliodas, né Era o carinha mais forte ali do clã dos demônios E etc E não teve jeito, né Pra guerra basicamente não ter uma continuação A gente tão tem, né, o clã das deuses Utilizando ali o famoso Cachamos As Trausas Eternas Onde tinha basicamente a função De selar completamente todos os membros do clã dos demônios E foi o que eles fizeram Em troca, né Basicamente a maioria do clã das deuses Acabou perdendo acesso aos seus corpos físicos Ou seja, acabou para eles Porém, seus espíritos, né Acabaram ficando Excessualmente impregnados Em alguns determinados objetos Que na qual, né Mesmo ali em espíritos Eles ainda tinham a capacidade de Basicamente possuí, né Tropa Receptáculos Para, bom Controlados Isso aí por aí Que tava a coisa Tanto complicada Mas mesmo assim, né Ao menos a Guerra Santa Havia ser encerrada de uma vez por todas E embora Teoricamente Entre várias aspas É claro O clã das deuses Acabou sendo desse mato também na guerra Né, rapaziada Mal bem Sabe Os fundamentos desse clã Acabou passando Basicamente pra frente, né No caso a gente tem ali na trama Pessoas da Zena E da Janere também Que são Duas membras aí do clã das deuses É claro Basicamente ali Quando a guerra Tava se acabando, né Elas acabam saindo ali do clã Porque elas não concordavam Com certas atitudes aí Do clã das deuses Que realmente Os caras eram sanguinários Pra caramba E no caso, né As duas irmãs Acabam ali formando O clã das druidas Que segue basicamente Os fundamentos, né Os conceitos Do clã das deuses Ou seja Mal bem o legal da rapaziada Foi preservado De uma certa maneira, né Bom E aí, né Uns 3.011 depois, né Tropa A gente vê ali na série Certos indícios, né Do retorno aí Do clã das deuses A gente vê ali, né Quando a nova A garça tava começando Com tudo Os arcãos voltando, né Cada um se aboçando De um determinado receptáculo E etc O Mael, né Também acabou regando Suas memórias de volta Ele deixa ali Apropriadamente O clã dos demônios E chuchu, beleza A gente até vê, né Ali no filme O Natsu A mostra-se pela luz Que é Keno, é claro Na qual a Suprema Divindade Também Acaba dando as caras Ali no avivacores E blá 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 A gente vê justamente O pessoal de Mael Se encontrando com um monte De membros ali Do clã das deuses, né Cada um com o seu corpo físico Apropriado, né Era receptáculo É um indício Que tipo Provavelmente Já que o caixão, né Das estrelas e terras Havia sido aberto Ali na segunda temporada O Nanatsu Se pá aquela coisa De, ah, sabe Os carinha deram a alma A vida O corpo Pro cachorro ficar selado Agora que foi aberto Vai que Eles regariam seus corpos De volta Que é basicamente Isso que O alma ao sol Desse explícito, tá ligado Uma pena que o filme, né Não chega a explorar Muito isso, né Porque como a Suprema Divindade Estava ali envolvida Ela começa a manipular Os carinhas do seu próprio clã E é complicado Mas o importante é que O filme deixa estabelecido Que o clã Tá basicamente de volta Em uma certa capacidade E que o maior Vai liderá-los Oh, coitados Bom, vamos então Partir agora Para os poderes principais Que membros Do clã das deuses Possuem Que como um todo Esse clã É extremamente poderoso Dos cinco principais Muito isso na fenda Eu concordo E eu também Inclusive que Essa tropa É basicamente O segundo clã Mais poderoso Perdendo apenas Para o clã dos demônios Em termos de puro poder Porque Aquela rapaz Ela é o tanto Quanto cabulosa Mas, né Não é tirando Nenhum mérito Do clã das deuses É claro Em termos de puro poder E somente Essa tropa Tem acesso ali É o poder conhecido Como Ark, né Mesmo Onde a gente consegue Basicamente Manipular a energia Da luz Que é extremamente Eficaz contra Membro do clã dos demônios Afinal de contas, né O Ark É uma magia Que basicamente Acaba ali Com as moléculas Das trevas Contra outras Não é um poder Muito eficaz Até causa Um certo dano Mas nada Comparado Como um Ark Em cima de um demônio Por exemplo Eles também Possuem o poder OP de reencarnação Na qual, né Eles não podem Por exemplo Reivir uma pessoa Com tudo, tá ligado Mas eles podem Basicamente Pegar a alma De uma pessoa Morta, claro, né E fazer com que Essa alma Justamente reencarne Um outro corpo A gente viu, né Por exemplo O Mael Fazendo a alma Da Deireira E do Oslo Também ali na plot Do Natsun Tais aí Tipo Eles vão ter As memórias Da vida passada Embora o novo corpo Sabe Mesmo assim Compense muito Esse poder O poder Na qual O clã das deuses Fica famoso Na trama, né É a arte de cura Dessa tropa Porque, meu amigo Literalmente, né Eles conseguem curar Basicamente Qualquer tipo De ferida Podem remover Maldição Veneno Pra eles Não tem tempo ruim Eles até, né Conseguem, por exemplo Restaurar A estamina deles Mesmo Ou de aliados Por exemplo Nesse sentido O poder Que somente Alguns membros De alto rank Do clã das deuses Possuem É um poder Conhecido ali Como basicamente O bapho Da benção Na qual É um poder Tá ligado Onde Um membro Do clã das deuses Consegue lançar Sobre um alvo Por exemplo E Por carinha Que recebe Esse poder Ele pensa Que tipo É o Bambambam Tá ligado O imbativo Só que na verdade É mais um poder Ali de lavar E celebrar Sabe Pra deixar o carinha Específico Um fanático ali Pelo clã das deuses O próprio clã dos demônios Na trama Até batiza Esse poder Específico De falsa esperança Novamente O cara fica ali Sabe A mil grau Enquanto o carinha Tá ali tomando Dando E tá Não Eu sou invencível Sabe É um poder Meio que desgraçado Também possui O poder de possessão Na qual Eles podem Basicamente Manipular Suas próprias almas E possuir Claro Um espedeiro Ou um receptáculo Nesse caso O receptáculo Tem que entrar De comum acordo Tá ligado Com o carinha das deuses Pra rolar Todo o processo De possessão Diferente do clã dos demônios Que também podem fazer A mesma coisa Mas no caso deles Eles conseguem Se apossar Na pura marra O clã das deuses De maior bem São cordiais Digamos assim Nesse aspecto É complicado É complicado Porque se um espedeiro For muito fraco Ele não consegue Tancar todo o poder Que o carinha do clã das deuses Possui Por exemplo Ou seja É um receptáculo útil Claro que sim Mas é limitado No caso ali Em termos de poder A gente via Por exemplo O do céu Laca Margaret A não sendo capaz De tancar todo o poder O do céu O Tarkand Também era Basicamente O mesmo esquema É útil É claro Não deixa de ser Por fim Mas não menos importante Acho que vale a pena Destacar também Em que membros Do clã das deuses Também são profícios Na arte de utilizar Determinados feitiços Como por exemplo Acho que o feitiço Mais legal Que essa rapaz Ela tem acesso Ao feitiço De regressão De tempo Na qual Ao fazer esse feitiço Em cima de um alvo Por exemplo Ele permite Que o cara em questão Revisite as memórias De alguém do passado Pois é Esse feitiço No caso O clã das druidas Acabaram usando Bastante Até foi selado Por Gloxin Na qual Ele usa esse feitiço Em cima da Diane Do King Assim Os dois Podem reviar As memórias Ali do Gloxin E do Loh De três anos Atrás E etc Interessante Tipo O clã das deuses Tem meio que Um pouco De manipulação De tempo Entre vários Aspectos É claro Bom Trova Basicamente É isso Tudo E relevante Que você Precisa saber Sobre o clã Das deuses Que embora Essa rapaziada Em sua maior Maioria Acaba tendo Um cara Até duvidoso Que é complicado É aquela coisa Ah Eles são meio que Anjos Só que alguns São mais babacas Do que Literalmente Demônios Que é complicado Mas faz parte Da graça Do narrativa Do Tais O meu Obrigado a todos Que eu paro Como tudo até aqui Gostou do vídeo Cara se possível Deixa o likezinho Beleza Que ajuda muito Aqui no engajamento É novo pra aqui Se inscreva no meu canal Faça parte da família De preferência também É claro Não esqueça de ativar O sininho Ok Põe o seu Põe o conteúdo Sobre o universo Toma Matos Não papai Bem aqui No meu canal E a casa secreta Obrigada Certos beneficícios E marutos Aqui no Geek Nesse 101 Como você vai virar Amigo do canal Até a próxima Obrigado É nóis